Fala galera, beleza aqui Nós vamos jogar aqui galera Pra ler a rota roça ali Ai porque tamba terra aqui sim Ai deixa o galera aqui, porque deixa a porteira aqui aberta Ai bora lá agora pessoal Ai não é pra porteira aqui ó Tinha aqui a porteira os pau Tá vendo? O trator passa agora Vai Bora Tocar o bicho aqui Olha pessoal Tá tudo vendo aqui ó Bora Ai Tem que Tocar mais rápido né Isso ta vendo pessoal Até o que eles entram no mato aqui ó Matam aqui sim ó Pra tirar é difícil ó Ai tem que tá No mato correndo E é perigoso aí Que já corrige as vezes no mato aqui Atrás de gado No mato Cai já Machuquei umas vezes Já entrou estrepo Minha perna de quiabento Que o quiabento é um perigo né Olha aí ó Isso daqui que é o quiabento pessoal ó Bichão aqui ó Tem uns espinhosão enorme ó Aí aqui ó Daqui senta no nevo aleja a pessoa Fica alejado da perna ó Ou do braço do dedo Eu tenho um espinho que aberto aqui na perna até hoje Mas na carne Que dorme essa perna Olha ó Esse boi aqui Tá brigando de aqui com o outro boi Sempre tá brigando aí Brigou uma vez aí Quebrou acertura assim ó Aí nós separou E o outro de novo Brigou de novo aí Acabou que vai ser de novo Olha pessoal O bezerrinho aqui ó Tá ficando branco ó Olha né Ela é vermelhinha Começa a ficar branca Bora Bora Olha só Olha só Tá tudo magro agora Emagreceu tudo aí ó Porque não tem nada pra comer mais Olha Olha agora Derogado pra serra depois Olha ele na serra tem que comer pra comer Aqui não Aqui só tem uns bloco de capim Mas tá difícil hein Olha só O que é quebrou já, faz tempo. Eu era menor de idade, quando eu pilotou, eu era menor de idade, eu era de 16, não 16 não, eu tinha 14 ou 12 anos, por aí. Daria porra, então por isso que ele deixou, agora nem eu não. Tu tem 9 anos não? Não, tem 8. Se ele perguntar, eu falo que eu tenho 10. Estou indo na roça para plantar, capa, cimento, capim, planta milho, feijão, melancia, e tudo eu vou plantar aqui. Quer dar, dá, não dá, não tem, mas plantar eu plantei. Sabe minha cimenta? Vai dar ração nos galhos, nos fomos, eles também comem, ele também comem, melancia. Já vai tentar, Del. Vai plantar sem capim, essa minha anda. Essa terra aqui é ruim, ó. Agora lá embaixo, ela é boa. Que? Essa terra aqui é ruim para feijão. Ah, daí não deixa ruim, não. Tchau, Del. Quer ir embora? Uhum. Vai não, moça, fica aí. Eu sei que ir para cá, não está aí? Ah, lá para umas 11 e pouco tu vem, viu? Uhum. Olha aí, pessoal, tudo bem aqui, ó? Olha aí, a roça aí tombou aí, ó. Tudo aqui, ó, tombado assim, ó. Olha, rapideste também tombou já, ó. A nossa cara lá, trabalhando aí, ó. Olha aí, meu pai de azul, ali, ó. Tá vendo? Desbrancadinha, Deizinha. E o Calé, Zé Maria, também, não, trato ali, ó. Meu primo aqui, ó. Ô, tá muito alto, tá aqui. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal, tem um cara que brilha aí, ó. Fala teu nome aí, Pedrinha. Ela é meu, tu primeiro da Silva. Bota o nick lá no final, lá, viu, pessoal? É isso daí, ó. Aí, que eu terminar aqui, vai lá para cima agora, eu vou botar a roça ali, para plantar agora, é capim e milho. Aqui, assim, feijão, milho e agroba, manancia. E aqui, é capim, é de cal. Opa, beleza, hein? Tambou na terra aqui, vai plantar um feijãozinho, milho, uma semente. Meu amigo aqui, ó. É de maria, homem trabalhador. Honesto, trabalhador. É na garra direto, pega, a gente segura mesmo. Pega firme, serviço, para tombar, ó. Tombarada todinha aqui, ó. Já tombei outra área do lado lá. Tudo para plantar, tudo para poder plantar, ó. Fazer uma plantinha aqui, ó. Capim, feijão, milho e tudo de cimento. E abroba, feijão e essa cimentaria aí. Plantar todos. Para todos os pais, para ver se colhe alguma coisa aí, viu. Uma fenda, já para dar muito feijão aqui e milho. Uma fenda, já para dar muito feijão. E aí, já para dar muito feijão aqui. E aí, já para dar muito feijão aqui. E aí, já para dar muito feijão aqui. Amém. Olha pessoal. Aqui pessoal. Vou plantar aqui. Tudo o capim. Agora lá em cima assim ó. Lá lá. Lá assim assim pessoal. Vou plantar. Feijão, milho, mancias. As coisas assim. Manda ele lá. Olha pessoal. Se inscreva aqui pessoal no canal aí viu. Se inscreva no canal aí. Ative o sininho pessoal. Valeu.